Nunca Menina Diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que Não vou deixar De querer também Deixe de Ser triste assim Esqueça O que Passou Esqueça que você Chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber Amar o amor Que vem Menina eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve Assim Não se preocupe Não se preocupe Pensa que você Esqueça até que você Chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de amar Deixe de ser triste assim Esqueça o que Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber Amar o amor Que vem O amor Que vem O amor Que vem Fiquei tão triste Quando alguém De tristeza Eu chorei Perder você É coisa que nunca pensei Porém você Porém você Voltou pra mim E me devolveu A alegria Que perdi Que seu amor Me pôde dar Agora eu sei Agora eu sei Que é tão grande O nosso amor Que em toda parte Aonde for Você jamais Esquecerá Aonde for Você jamais Vej Que Vej 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 Porém você voltou pra mim e devolveu A alegria que perdi, que seu amor me pôde dar Agora eu sei que é tão grande o nosso amor E em toda parte aonde for, você jamais esquecerá Sem o teu carinho eu já não sei viver E qualquer ausência tua faz meu coração sofrer Vejo em teu sorriso tudo o que sonhei E pra sempre em minha vida com você eu estarei Eu sei, meu bem, que gostas de mim Isso é o que me faz, me faz feliz tanto assim Todo amor do mundo eu tenho e já te dei E pra sempre em minha vida com você eu estarei Eu sei, meu bem, que gostas de mim Eu sei, meu bem, que gostas de mim Eu sei, meu bem, que gostas de mim Isso é o que me faz, me faz feliz tanto assim Todo amor do mundo eu tenho e já te dei E pra sempre em minha vida com você eu estarei E pra sempre em minha vida com você eu estarei E pra sempre em minha vida com você eu estarei Agora eu não vou mais viver como eu vivia a chorar Com tanto amor pra dar e sem poder amar Eu tenho um grande amor enfim Eu tenho um grande amor enfim Alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Que eu amo Que eu amo Que eu amo demais Que eu amo Que eu amo Que eu amo demais Agora eu não vou mais pensar Que quando alguém eu encontrar Eu vou fingir sorrindo para não chorar Eu tenho um grande amor Eu tenho um grande amor enfim Eu tenho um grande amor enfim Alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Que eu amo Que eu amo demais Que eu amo Que eu amo demais Agora eu não vou mais pensar Que quando alguém eu encontrar Eu vou fingir sorrindo para não chorar Eu tenho um grande amor enfim Eu tenho um grande amor enfim Alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Que eu amo Que eu amo demais 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 Nunca mais Nunca mais te deixarei Nunca mais Nunca mais te deixarei Nunca mais Nunca mais esquecerei Os dias que sofri Quantas noites eu chorei Chorei por ti Nunca mais Nunca mais te deixarei Nunca mais Nunca mais te deixarei Nunca mais Nunca mais Serviu-me como lição A vez que te abandonei Ninguém sabe o que sofri Ninguém sabe o que passei Ninguém sabe o que sofri Ninguém sabe o que chorei Ninguém sabe o que passei Até que voltei Até que voltei Até que voltei Nunca mais te deixarei Nunca mais Nunca mais te deixarei Nunca mais Serviu-me como lição A vez que te abandonei Ninguém sabe o que sofri Ninguém sabe o que passei Ninguém sabe o que sofri Ninguém sabe o que chorei Ninguém sabe o que passei Até que voltei Uou, uou, uou Até que voltei Uou, uou, uou Até que voltei Uou, uou, uou Por que estou, meu Deus Sofrendo assim demais Morrerei De tanto esperar Onde anda o meu grande amor Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Eu só penso em ti Se eu soube em ti Se eu soubesse onde estás Ainda não esquecer Volta meu grande amor Para que eu viva em paz Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Eu só penso em ti Se eu soubesse onde estás Ainda não esqueci Volta, meu grande amor Para que eu viva em paz Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia Posso perder teu coração Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia Posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira Nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Não fale nem de brincadeira Nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Ai meu Deus do céu Que será de mim Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Que será de mim Meu Deus do céu Que será de mim Quando sorrindo está Parece que um temporal vai desabar Seu vasto narigão Me lembra Me lembra um grande pimentão Mas as garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Com o feio namorar E é cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro O número do seu sapato Ele é comprido E até Parece 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 um toco Quando está de pé Careca e bem sisudo Caramba Fala abaixo Também é bicudo As garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Todas elas querem Com o feio namorar Mas as garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Com o feio namorar E é cinquenta e quatro Cinquenta e quatro O número do seu sapato Ele é comprido E até Parece 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 um toco Quando está de pé Careca e bem sisudo Caramba Fala abaixo Também é bicudo Mas as garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Com o feio namorar É Elas dizem que ele é feio Mas tem molho Hã Oh 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 Tudo começou Quando certo dia Eu liguei pro broto Que há tempos eu não via E o que ela disse Me deixou zangado Deixe de tolice Já tenho namorado Fui à casa dela e lhe falei então Para essa história quero explicação Quando olhei pro lago eu perdi a fala Descobri um cara que tinha minha cara E até seu nome era igual ao meu Um era demais, eu sei não era eu E na confusão meu broto desmaiou E sem solução o caso ficou Meio atrapalhado, meio descontente Ia já ficando quando alegremente Uma grande ideia eu tive e então Disse para alguém, me traga um violão E uma canção eu comecei a mostrar Mas o cara disse, também sei cantar Isso me deixou bem contrariado Mas ele cantou tão desafinado Que meu bem de tudo foi desconfiando E ele envergonhado foi logo se mandando Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei E minha canção pra ela terminei Uma grande ideia eu tive e então Disse para alguém, me traga um violão E uma canção eu comecei a mostrar Mas o cara disse, eu também sei cantar Isso me deixou bem contrariado Mas ele cantou tão desafinado Que meu bem de tudo foi desconfiando E ele envergonhado foi logo se mandando Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei E minha canção pra ela terminei E minha canção pra ela terminei Que papo furado Um cara pra minha cara Bora Não E minha canção pra ela terminei E minha canção pra ela terminei Meu amor está tão longe de mim Meu bem não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Sem festa de família O assunto é casamento Eu fungo que não ouço Essa escola eu não frequento Eu mudo de assunto, falo até de futebol Casamento, enfim, não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim E quando alguém comenta Você deve se casar Procure uma garota Pra você gostar Eu peço até desculpas Vou lá fora passear Pois casamento, enfim Não é papo pra mim Não é papo pra mim Não é papo pra mim Talvez um dia quem sabe Encontre a felicidade Achando alguém pra valer Até morrer Mas por enquanto eu não Não ponho a cola na mão Pois casamento Não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim Bora Talvez um dia quem sabe Encontre a felicidade Achando alguém pra valer Até morrer Mas por enquanto eu não Não ponho a cola na mão Pois casamento Não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim Ou não é papo pra mim Casamento Não é papo pra mim Não é papo pra mim Não é papo pra mim Ou não é papo pra mim De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom sentimento A vida é tão dela Quando a gente ama A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Alô Eu só vou gostar De sane Não me cabe Até mais A vida é assim Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua te estimunha tão vulgar Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua te estimunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Oh, aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que te dei Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Oh, aquele beijo Nunca mais esquecerei Um beijo que te dei Nunca mais esquecerei Um beijo que te dei Ao contrário do que eu esperava Foi um dia me acontecer No caminho em que eu andava Encontrei você Meu olhar Meu olhar Usou o seu olhar Trocando juras de amor E o deserto da minha vida Agora é um jardim em flor Como é bom saber Que a minha vida e o meu destino está com você Oh, 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 oh Ao contrário do que eu esperava Foi um dia me acontecer No caminho em que eu andava Encontrei você Meu olhar cruzou o seu olhar Trocando juras de amor E o deserto da minha vida Agora é um jardim em cor Uou, 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 uou Como é bom saber Que a minha vida e o meu destino Está com você Uou, 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 uou Como é bom saber Que a minha vida e o meu destino Está com você Está com você Está com você Mas viu que os olhares eram bem diferentes Um cara esquisito Seu braço segurou E um beijo da Lili O aprivido roubou Vinha o meu carro Doida disparada Com sete cabeludos Pra topar qualquer parada Foi quando de repente A cena eu avistei E o freio do carango Bruscamente eu pisei Sem mesmo abrir as portas E sem botar as mãos Pulamos todos sete Para entrar em ação Brigamos muito tempo Rasgamos nossa roupa Fugimos da polícia Que já vinha feito louca Porém maldita a hora Que eu fui olhar pra trás A cena que eu vi E não me esqueço nunca mais Lili toca contente Na esquina conversava Com um cara esquisito Que há pouco lhe beijava Estava indiferente Aquela confusão Lili era bonita Mas não tinha coração Então juramos todos sete Palavra de rapaz Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Brigamos muito tempo Rasgamos nossa roupa Fugimos da polícia Que já vinha feito louca Porém maldita a hora Que eu fui olhar pra trás A cena que eu vi E não me esqueço nunca mais Lili toca contente Na esquina conversava Com um cara esquisito Que há pouco lhe beijava Estava indiferente Aquela confusão Lili era bonita Mas não tinha coração Então juramos todos sete Palavra de rapaz Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Tipo garota alguma Não brigamos nunca mais Tipo garota alguma Não brigamos nunca mais Tipo garota alguma Não brigamos nunca mais Quem não acredita Tem a ver a multidão Que com ela quer dançar Ela adivinha que eu Estou sofrendo Também querendo com ela dançar Fico em pé olhando E esperando Que ela se afaste Da multidão Para eu me aproximar Com ela dançar Do meu carinho Do meu amor Do meu amor Poder falar Poder falar Ela adivinha que eu Ela adivinha que eu Estou sofrendo Também querendo Com ela dançar O baile vai terminar E a última dança A última dança Já vai começar Ela entende o meu olhar Extensou a multidão Que eu pude então Eu pude então Com ela dançar E a última dança O baile vai terminar O baile vai terminar E a última dança A última dança Já vai começar Ela entende o meu olhar Extensou a multidão Que eu pude então Eu pude então Com ela dançar Com ela dançar Com ela dançar Eu pude então Com ela dançar Essa garota é papo firme É papo firme É papo firme Ela é mesmo avançada E só dirige em disparada Gosta de tudo que eu falo Gosta de gíria E muito embalo Ela adora uma praia E só anda E só anda E só anda De mim e saia Está por dentro de tudo Só namora Se o cara é cabelo Ela adora uma praia E só anda E só anda De mim e saia Está por dentro de tudo Só namora Isso é moderno E diz que hoje Isso é moderno E diz que hoje Isso é moderno Andando um dia na rua Notei Alguma coisa caída no chão Bem curioso aquilo peguei E sem querer Esfreguei minha mão O tal negócio explodindo Fez fumaça no ar Meio amedrontado Não saí do lugar O cara em minha frente De repente surgiu Sem que eu soubesse De onde ele saiu Me agradecendo Disse pode pedir E todos seus desejos Eu terei de cumprir Hesitei Porém Topei Eu já sabia A história de cor E apressado Perdi a melhor Garota para Comigo ficar E muita grana Para avariar Mas não sabia Que o gênio Era malandro demais Conquistou meu broto Me passando pra trás E falso E falso era o dinheiro Que ele me arranjou Quando bronquiei Disse que pobre ficou E jamais um broto Conseguiu namorar Muito me implorou Pedindo para ficar Hesitei Porém Deixei Que lá de casa Não quer mais sair Só sei dizer Que com ele aprendi A não querer Tudo fácil demais Pois tudo fácil Valor nunca traz Mas não sabia Que aqui o gênio Era malandro demais Conquistou meu broto Me passando pra trás E falso era o dinheiro E falso era o dinheiro Que ele me arranjou Quando bronquiei Disse que pobre ficou E jamais um broto Conseguiu namorar Muito me implorou Pedindo para ficar Hesitei Porém Deixei Lá de casa Não quer mais sair Só sei dizer Que com ele aprendi A não querer Tudo fácil demais Pois tudo fácil Valor nunca traz Tudo fácil Valor nunca traz Pois tudo fácil Valor nunca traz Tudo fácil Valor nunca traz Não precisa chorar É teu somente Teu Meu coração Não precisa brigar Não precisa brigar E nem sequer E nem sequer pensa Em solidão Não fique triste Não Fazendo-me infeliz O que passou O que passou 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 Bem sabes Quanto eu te quis Não fique triste Não fique triste Não Fazendo-me infeliz Fazendo infeliz Nem sequer Nem sequer pensar Nem sequer pensar Em solidão Não precisa chorar 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 Não sei porquê, acreditei, quando você me prometeu logo voltar. Fiquei feliz, até pensei, agora então, nunca mais eu vou chorar. Mas quanto tempo, já se passou, e esperando por você ainda estou. Já fiz promessa, e oração, pedi aos anjos que guardassem nosso amor. Mas finalmente, eu cheguei à conclusão, e consegui meu coração tranquilizar. Que se você me ama, logo vai voltar, e em tristezas, nunca mais eu vou pensar. Mas finalmente, eu cheguei à conclusão, que conseguiu meu coração tranquilizar. Que se você me ama, logo vai voltar, e em tristezas, nunca mais eu vou pensar. Que se você me ama, logo vai voltar. Você deixou mais um na solidão. 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 Tristeza tem a fim Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Esqueceu de tanta coisa Tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Que me amava tantas vezes E agora eu te lembra mais Eu sempre acreditei que a qualquer hora Eu pudesse lhe deixar E pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando fiquei sem lhe ver Então é que eu pude entender Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você E agora que você de novo está comigo Eu posso até dizer Que foi tão grande o castigo Mas me fez enfim compreender O erro que eu cometi Sofrendo porém aprendi Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Nem mesmo vou a saudade de você Você pode entender Por que tanto amor me prende a você A própria razão já me faz pensar Que por toda a vida eu vou te amar Ainda que eu passe a vida inteira Dizendo que não Você continua a todo momento Em meu coração Mas se eu pudesse me libertar E te esquecer Eu queria um amor Mas não adianta nem pensar Porque o amor que eu quero E que tanto espero É igual a você Ainda que eu passe a vida inteira Dizendo que não Você continua a todo momento Nem mesmo você pode entender Por que o amor que eu quero Nem mesmo você pode entender Nem mesmo você pode entender Não me canso De falar Que te amo E que ninguém Vai tirar Você de mim Nada importa Se eu tenho Você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz E nada mais Me interessa Não vou ser triste Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto De você Eu fico triste Só de pensar Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem Até juro De nunca Em nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem Por isso, meu bem Até juro De nunca Em nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Em te perder Em te perder Em te perder Só escuto Só escuto De você Frases tão vazias Que pretendem Dizer Que já não preciso Mais Seu carinho Procurar Que não adiantará Que não adiantará Pedir Nem ficar Nem ficar Se assim for Seu desejo Não vejo motivo Pra contestar Não sofrer Não sofrerei Pois bem sei Isso passa E o tempo Vai apagar Só 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 levo Comigo A certeza Que você Muito mais Que eu Terá Que esperar Pra esquecer Que Que já não preciso Que já não preciso Que já não preciso Seu carinho Procurar Que não adiantará Ventar a pedir Nem ficar Nem ficar Se assim for Seu desejo Se assim for Não vejo motivo Seu desejo Pra contestar Não sofrerei Não sofrerei Pois bem sei Isso passa E o tempo Vai apagar Só 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 levo Comigo A certeza Que você Muito Mais Que eu Terá Que esperar Pra esquecer Pra esquecer Se você pensar Que vai fazer Que vai fazer De mim O que faz Com todo mundo Que te ama Acho bom Saber Que pra ficar Comigo Vai ter que mudar Daqui Pra frente Tudo vai ser Diferente Você tem que aprender A ser gente Seu orgulho Não vale Nada Nada Você tem a vida inteira Pra viver E saber o que é bom E o que é ruim É melhor pensar Depressa E escolher Antes do fim Você não sabe E nunca Procurou saber Que quando a gente ama Pra valer Bom mesmo É ser feliz E mais Nada 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 Se você pensar Que vai fazer De mim O que faz Com todo mundo Que te ama Acho bom Saber Que pra ficar Comigo Vai ter que mudar Daqui Daqui Pra frente Tudo Tudo Vai ser Diferente Você tem que aprender Você tem que aprender A ser gente Seu orgulho Não vale Nada 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 Você não sabe E nunca Nunca Procurou saber Que quando a gente ama Pra valer O bom é ser feliz E mais nada 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 Você não sabe E nunca Procurou saber Que quando a gente ama Você me pediu Todo o meu amor E eu Iludido Entreguei a você Você me pediu E eu não sei porquê Só Se foi Pra me fazer sofrer Você me pediu E agora Se esqueceu Olha meu bem Você vai chorar Como agora Choro eu Você me pediu Todo o meu amor E eu Iludido Entreguei A você Eu 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 Você me pediu E agora Se esqueceu Olha meu bem Você vai chorar Como agora Choro eu Você me pediu Todo meu amor E eu Iludido Entreguei A você Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Eu gostar da namorada de um amigo meu Sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de um amigo meu E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar Não, não vou mais passar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, não, não Na estrada de Santos As curvas se acabam Eu não posso compreender Por que tudo mudou pra mim Foi uma palavra só Que tudo destruiu em mim Por que o mar tão calmo Não se transformou em fúria E não calou a voz Que sem tremer E disse aquele adeus E disse aquele adeus Vi a luz do entardecer Aos poucos se apagar pra mim Não, não, não sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Por que o mar tão calmo Não se transformou em fúria E não calou a voz Que sem tremer E disse aquele adeus Vi a luz do entardecer Aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus 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 Obrigado.